E aí, Cléu, bem? Não vai bonitinho pra mais aí, ó. Aí, galera. Se for apenas duas horas de trabalho. Aí, ó. Ai, pai, me segura. Aí, ó. Duas horas de trabalho, ó. Graças a Deus. Não tem mais lugar pra botar peixe mais, não, rapaziada. Tá lindo. Aí, ó. Nossos irmãos de trabalho, ó. Miquel, Ziel, Cléu, Jailson. Nosso comandante lá na frente, lá, Xabinho. É isso aí. Tá aí, ó. Amanhecendo o dia. A plataforma é certo com a areia. Aí, ó. Me vira uma noitinha trabalhando aí, ó. E aí, ó. É isso aí. Obrigado.